Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trago pra vocês se a vida fosse respondida com música. Isso mesmo gente, tá tendo uns vídeos aí no YouTube bem legais que é respondendo a vida com música ou se a vida fosse respondida com música. E eu resolvi gravar e trazer pra vocês também, beleza? Então se você gosta de vídeo desse tipo já, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal pra não perder os novos vídeos. E não se esqueça de acionar o sininho porque o YouTube não está entregando as notificações, beleza? E me siga por todas as redes sociais que vai estar na descrição o link e aqui na tela também. Me siga lá pelo Instagram. Se você for lá na minha última foto, curtir e colocar a hashtag vim do YouTube, eu vou curtir o seu comentário, beleza? Então, bora pro vídeo! Mãe, beijo, tô saindo, tá? Tá, mas leva o guarda-chuva e o casaco, tá bom? Mãe, a janta tá pronta? Pode comer. Mãe, beijo, tô saindo, tá? Você não percebeu, mas esfriou. Oi. Trazer sua fia, cara. Onde ela tava? O que aconteceu? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 17 anos O que vai acontecer? Ai, pai. Não bate não, pai. Aonde foi parar O seu juízo? Ai, pai. Não bate não, pai. Oi, Oi, Xanaína, 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 Xanaína Oi, Oi Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim Não Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu E o meu é seu também Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteira Que eu sei que eles vão querer Parecia um sonho A gente fica junto Foda-se, foda-se, foda-se Foda-se, 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 foda-se Então, amores, o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Você que tá chegando agora E no mais é isso, meus amores Fiquem todos com Deus Um grande beijo no fundo do coração De cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau